Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 13 de Outubro e eu sou seu companheiro leitor, Elson Pereira. Mas antes de avançarmos, gostaria de vos recomendar que se inscrevam todos vós, que ainda não sois inscritos aqui no canal e que abençoe de igual modo aos vossos familiares e amigos com esse mesmo conteúdo, diariamente partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da bíblia do Amazing Facts, que você pode encontrar no seu PDF, no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você terá lá para o final de cada mês alguns dias disponíveis para assim recuperar ou então recapitular a leitura de algum dia, que talvez tenha ficado sem poder ler conforme gostaria a sua bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas antes de abrirmos e passarmos a ler então a palavra de Deus, que iremos todos levar uma oração ao nosso Deus, oremos. Querido Deus, soberano e grandioso, é exclusivamente o Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles existem. Obrigado, ó Deus, pelas tuas palavras da verdade que o Senhor tem para nós hoje. Por favor, fale aos corações de cada um aqui. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. E estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Jeremias, capítulos 32, 33 e 34, Eclesiastes, capítulo 10, João, capítulo 4, versos 27 a 42, e no livro do 1º de Pedro, capítulo 1, versos 1 a 9. Podemos já começar, então vamos lá. O livro de Jeremias, capítulo 32, Jeremias compra um campo em Anadote, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano décimo de Zedequias, rei de Judá, ou décimo oitavo de Nabucodonosor. Ora, neste tempo o exército do rei da Babilónia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda e estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo, Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilónia e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeiros, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilónia e com ele falaria boca a boca e o veria face a face e que ele levaria Zedequias para a Babilónia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele como este disse e, ainda que planejasseis contra os caldeiros, não seríeis bem sucedidos? Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Eis que Ananel, filho de teu tio Salúm, virá a ti, dizendo, Compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda e me disse, Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote e lhe pesei o dinheiro, dezessete ciclos de prata, Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei a Baruc, filho de Nérias, filho de Mazaias, na presença de Ananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante elas dei ordem a Baruc, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Tome esta escritura, esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. E Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Depois que dei a escritura da compra a Baruc, filho de Nérias, orei ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor de Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma que é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para os milhares e retribuas a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até ao dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto lhe deste esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei, e tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles, todo este mal. Eis que as trincheiras já atingem a cidade, para ser tomada, já está a cidade entregue nas mãos dos caldeiros, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeiros, a resposta de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor, Eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeiros, nas mãos do Nabucodonosor, rei da Babilónia, e ele a tomará. Os caldeiros que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incensos a Baal, e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que a edificaram e até ao dia de hoje para que eu a removesse da minha presença por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a profanarem. Edificaram os altos de Baal que estão no vale da filha de Inom para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloca, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilónia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem. Seguramente, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra da qual vós dizeis está deserta sem homens nem animais. Está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e lavarão as escrituras e as fecharão com celos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. O livro de Jeremias capítulo 33, Promessas de Paz e Prosperidade, veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei as coisas grandes e ocultas que não sabes, porque, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada, quando se der a peleja contra os caldeiros para que eu os encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade, eis que lhe trarei a ela saúde e cura e os sararei e lhes revelarei abundância de paz e segurança, restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio, purificá-los e de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim, Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar que vós dizeis que está deserto sem homens nem animais nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas sem homens sem moradores e sem animais ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria e a voz de noivo e a de noiva e a voz dos que cantam rendei graças ao Senhor dos exércitos porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor porque restaurarei a sorte da terra como no princípio diz o Senhor assim diz o Senhor dos exércitos ainda neste lugar que está deserto sem homens e sem animais e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos nas cidades da região montanhosa nas cidades das planícies e nas cidades do sul na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte diz o Senhor repetição da promessa do renovo de Davi eis que vem dias diz o Senhor em que cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Israel e a casa de Judá naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça ele executará juízo e justiça na terra aqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente ela será chamada Senhor justiça nossa porque assim diz o Senhor nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim para que ofereça holocausto queime a oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo assim diz o Senhor se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi meu servo para que não tenha filho que reine no seu trono como também com os levitas sacerdotes meus ministros como não se pode contar o exército dos céus nem medir-se a areia do mar assim tornarei incontável a descendência de Davi meu servo e os levitas que ministram diante de mim veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo não atentas para o que diz este povo as duas famílias que o Senhor elegeu agora as rejeitou assim desprezam a meu povo que a seus olhos já não é povo assim diz o Senhor se a minha aliança com o dia e com a noite que não permanecer e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo de modo que não tome da sua descendência quem domina sobre a descendência de Abraão Isaac e Jacó porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei o livro de Jeremias capítulo 34 prediz-se a sorte de Zedequias palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor rei da Babilónia e todo o seu exército e todos os reis da terra que estavam debaixo do seu poder e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades dizendo assim diz o Senhor Deus de Israel vai fala a Zedequias rei de Judá e diz assim diz o Senhor eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilónia o qual a queimará e não lhe escaparás das mãos pelo contrário serás preso e entregue nas suas mãos tu verás o rei da Babilónia face a face e ele te falará boca a boca e entrarás na Babilónia todavia ouve a palavra do Senhor ó Zedequias rei de Judá assim diz o Senhor a teu respeito não morrerás a espada em paz morrerás e te queimarão perfumes a ti como se queimaram a teus pais que como reis te precederam e te prantearão dizendo ah Senhor pois eu é que disse a palavra diz o Senhor falou Jeremias o profeta a Zedequias rei de Judá todas estas palavras em Jerusalém quando o exército do rei da Babilónia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá contra Laques e contra a Zeca porque só estas ficaram das cidades fortificadas de Judá as ameaças de Deus por causa da escravatura palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar a liberdade que cada um expedisse for o seu servo e cada um a sua serva hebreu ou hebreia de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus seus irmãos todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram despedindo forro cada um o seu servo e cada um a sua serva de maneira que já não os retiveram como escravos obedeceram e os despediram mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros e os sujeitaram por servos e por servas veio pois a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor dizendo assim diz o Senhor Deus de Israel eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito da casa da servidão dizendo ao fim de sete anos libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti e te houver servido seis anos e despedi-lo as forro mas vossos pais cada um o seu servo e cada um a sua serva os quais deixados à vontade já tinhas despedido forros e os sujeitasteis para que fossem vossos servos e servas portanto assim diz o Senhor vós não me obedecestes para apregoardes a liberdade cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo pois eis que eu vos aprego a liberdade diz o Senhor para a espada para a peste para a fome farei desejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes passando eles pelo meio das suas porções os príncipes de ajudar os príncipes de Jerusalém os oficiais os sacerdotes e todo o povo da terra os quais passaram por meio das porções do bezer entregaram-se aí nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte e os cadáveres deles servirão de pasta às aves dos céus e aos animais da terra a Zedequias rei de Judá e a seus príncipes entregá-los em nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte nas mãos do exército do rei da Babilônia que já se retiraram de vós eis que eu darei ordem diz o Senhor e os farei tornar a esta cidade e pelejarão contra ela tomá-la e a queimarão e as cidades de Judá porém assolação de sorte que ninguém habite nelas o livro do Eclesiastes capítulo 10 a excelência da sabedoria qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia o coração do sábio se inclina para o lado direito mas o do estuto para o da esquerda quando o tolo vai pelo caminho falta-lhe o entendimento e assim a todos mostra que é estuto levantando-se contra ti a indignação do governador não deixes o teu lugar porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores ainda há um mal que vi debaixo do sol erro que procede do governador o tolo posto em grandes alturas mas os ricos assentados em lugar baixo vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra quem abre a cova nela cairá e quem rompe o muro mordê-lo há uma cobra quem arranca pedras será maltratado por elas e o que racha lenha expõe-se ao perigo se o ferro está embutado e não se lhe afia o corte é preciso redobrar a força mas a sabedoria resolve com bom êxito se a cobra morder antes de estar encantada não há vantagem no encantador as palavras do sábio a favor mas ao tolo os seus lábios devoram as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas loucura perversa o estulto multiplica as palavras ainda que o homem não sabe o que sucederá e quem lhe manifestará o que será depois dele o trabalho do tolo o fatiga pois nem sabe ir à cidade ai de ti ó terra cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã pitosa tu ó terra cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para beber o que disse pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa o festim faz-se para rir o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo nem no teu pensamento amaldições o rei nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz e o que tem asas daria notícia das tuas palavras o evangelho segundo João capítulo 4 versos 27 a 42 neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher todavia nenhum lhe disse que perguntas ou porque falas com ela quando a mulher deixou o seu cantro foi à cidade e disse àqueles homens vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito será este porventura o Cristo saíram pais da cidade e vieram ter com ele a ceifa e os ceifeiros nesse imperim os discípulos lhe rugavam dizendo mestre coma mas ele lhes disse uma comida tenho para comer que vós não conheceis diziam então os discípulos uns aos outros teriam porventura alguém trazido que comer disse-lhes Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa eu porém vos digo erguei os olhos e vedo os campos pois já branquejam para a ceifa o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna e de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro pois no caso é verdadeiro o ditado um é o semeador e outro é o ceifeiro eu vos enviei para ceifar o que não semeaste outros trabalharam e vós entrastas no seu trabalho muitos samaritanos creem em Jesus muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que a anunciara ele me disse tudo o quanto tenho feito vindo fez fez os samaritanos ter com Jesus pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher já agora não é pelo que disseste que nós queremos mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo primeira epístola de pedro capítulo 1 versos 1 a nova prefácio e saudação pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto galáxia capadócia Ásia e Bitínia eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas ação de graças bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia os regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível sem mácula e imersessível reservada nos teus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo nisso exultais embora no presente o breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais precioso do que o ouro parecível mesmo apurado por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo a quem não havendo visto a mais o qual não vendo agora mas crente exultais com alegria indivisível e cheia de glória obtendo o fim da vossa fé a salvação da vossa alma aqui e assim terminamos a leitura da palavra de Deus conforme era o nosso plano de leitura por hoje vamos neste momento fechar com umas palavras finais de adoração e agradecimento ao nosso Deus oramos nosso Deus nosso Pai obrigado pela tua palavra ó Deus obrigado pelas coisas que aqui nos foram adicionadas como revelação neste dia por favor ó Deus ajuda-nos com a sua mais boa e plena aplicação em nossos dias e em nosso viver em nome de Jesus amém muito obrigado mais uma vez por aceitar escutar e acompanhar aqui a palavra de Deus por favor se gostar ou se tem qualquer comentário deixe-nos a sua reação o seu gosto e a sua inscrição aqui no canal e ative as notificações para poder acompanhar as próximas leituras diariamente voltamos a nos encontrar aqui amanhã e aí Legenda Adriana Zanotto